Pessoal, você que acabou de chegar no Canadá não tem nada, chegou de mala e cuia ou sem mala e cuia, você não tem nada na sua casa, seus problemas acabaram. Hoje eu vou mostrar pra vocês a loja aqui que é o paraíso dos imigrantes, né? Todo imigrante que chega ele dá uma primeira passada no Dolarama, que é uma loja que vende tudo mais barato, as coisas custam no máximo até 5 dólares e vende de tudo, vende acessórios pra casa, coisas de cozinha, comida, até comida vende também. E eu vou mostrar pra vocês, a gente vai fazer um tour aqui e vamos conhecer o que o Dolarama oferece e por quanto oferece. Então a gente vai ver em detalhes um monte de coisa, eu vou dar uma passeada pela loja em várias sessões, eu vou mostrar pra vocês um monte de coisa e vocês vão ter uma ideia muito clara de quanto que você vai gastar quando chegar aqui no Canadá, né? É o lugar mais barato, mais acessível, você vai poder comprar artigos que você vai precisar, então vai facilitar muito a tua vida. Então vamos juntos, vamos nesse tour aqui, vem comigo! Vamos lá, vamos dar uma olhada em alguns produtos, essas canecas estão saindo 1,50, mais ou menos, tem algumas de 2 dólares, algumas de 3, esses de metal, tem umas fotinhas aqui também, ó, tudo mais ou menos 1,25, tem umas garrafas também, topware, topware, tá saindo 2 dólares, mais ou menos, topware aqui, desse conjunto também, ó, quando não tem preço, costuma ser 1 dólar, 1,25, quando tem, não é muito mais caro que isso, 3 dólares, no máximo 3 dólares, tem algumas coisas um pouco mais caras, mas fica nessa média, né? Aqui, por exemplo, tá anotando aqui embaixo, 4 dólares, né? Esse negocinho aqui de água, 4 dólares, aqui uns potes de vidro, uns panos aqui, ó, pano de mesa, tá saindo 4 dólares isso aqui em cima. Aqui um... Tem uma nuvem aqui em frente com essas 2 dólares. Aqui um tapete, um tapete também. Esse, ó, esse sexto, 3 dólares. Tô gravando meio escondido aqui, pessoal, tem um CC Live, e às vezes fica meio complicado falar aqui. Aqui uns esfregão, 1,25, acho que não é mais 1 dólar, né? Quando não tem preço, acho que é 1,25. É uma inflacionada de 25 centavos aí. Desde que a gente chegou aqui no Canadá, era 1 dólar, quando a gente chegou era 1 dólar. Eu não lembro se tinha coisa por menos de 1 dólar, mas eu acho que era 1 dólar no mínimo. Ó, essas 10 esponjas, 1,25. Produto aqui de limpeza. Isso aqui... Que é limpar o ar, né? Pra refrescar o ar, 2 dólares. Aqui um... Dois de limpeza de roupa. Você vê que ele vem num potinho menor, tá? Esse potinho aqui é 1 litro e 180. O ar tão pequeno, tá? 3,50, 4 dólares. Mais ou menos nessa média. Aqui a gente tem também um... O que é isso aqui? É uma mochilinha, né? Mochilinha pra criança. Tô saindo 4 dólares. Uma lancheira aqui da... Da Frozen. Tô saindo 4 dólares também. Produtos aqui de... Ó, isso é filtro de café, ó. Melito. Filtro de café Melito tá 1,25. Aqui. E tem cílios aqui de... De cozinha, por exemplo, ó. Aqui, essa... Essa faca aqui, ó. Conjunto de 4. Tá saindo 2 dólares. Elas não costumam ser tão boas, tá? A durabilidade delas, a resistência dela não é tão boa. Mas essa aqui, ó. De metal, normal. Tá saindo 1,50, ó. Cada uma delas, ó. E essa é boa. Essa é bem boa. Tá vendo? Então é um bom preço, ó. Por isso que eu sempre falo que aqui é o... O paraíso do imigrante. Que acaba de chegar... Uma espátula... Pode ser de salada, ó. Por exemplo. Saindo 1 dólar. É, tem coisa ainda de 1 dólar. Não é tudo 1,25, não. Então, assim. O interessante é que eles mantém o preço desde que a gente chegou no Canadá, né? Porque muita coisa... Muita coisa aumentou, né? Não tem tanta coisa mais de 1 dólar. Olha esse conjunto de vários garfos. Colheres, tal. Tá saindo 4 dólares, ó. Esses utensílios aqui. Tem bastante. 16 peças. Um preço. Aqui, ó. É ralador, 3 dólares. Saquinho, ó. Saco de lixo. Saco de lixo, ó. Grande. Esqueci a grande. Tá saindo 1 dólar. 1,25. Nessa média, né? Aqui, ó. Saco de lixo. 25 sacos de lixo. Tá saindo 4 dólares. Saco grande. De 30... É... 113 litros. 25 dólares. 25 sacos. Aqui, produto de limpeza. Liza, por exemplo. Liza é bem útil. Aqui no Canadá usa-se bastante. 3 dólares. E vem 30 lencinhos. Ou seja, 10 centavos por lencinho. Aqui, ó. Se fazer conta. Ó. Tem roupa também, ó. Meia. Meia de criancinha. 4 dólares. Tem 8 meias. 8 pares. Meia para adulto também, ó. Tem 2 pares aqui, ó. 3 dólares. Nesse lado aqui tem até espelho também. 4 dólares. Mais ou menos. Então, é o produto de beleza. Esmalte, 4 dólares no conjunto de esmaltes. Mas é só mais para criança, né? Esse esmalte. Aqui, algumas camisas. Camisetas. Tá saindo 3 dólares. 4 dólares mais ou menos. As camisetas. Eu sou um pai psicótico. Todo mundo me avisou. Avisou você sobre isso. Quer mais? Esse boné. Boné, por exemplo. Tá saindo 4 dólares, ó. Uma variedade bem grande de bonés também. Meia desculpa, porque eu tô filmando meio escondido aqui, ó. Tem esse chapéu. Chapéu mais estilo antigo. 2 dólares. 3. Esse aqui 3. Esse aqui 3 dólares também, ó. Chinelo. Chinelo, falam que é caro, né? Porque a gente, além do urbano, é que é caro o chinelo aqui. É. Só. Não é havaiano, não é equivalente. Tá saindo 2 dólares. Então, não é tão caro, né? Croque. O gosto de croque é 4 dólares. Só não tá caro. Um bom preço. Desodorante. Desodorante aqui tá saindo 3 dólares. Esse já é AXI. Absorbente tá saindo 1,25. Esse aqui tem bastante, ó. 8, 8 absor... Não, bastante mesmo, né? 8, sendo 1,25. Tem uma criancinha chorando aqui. Desculpa. Desculpa. Shampoo. Shampoo aqui, ó. Pra homem, 4 dólares. Esse da AXI. Tá saindo 4 dólares também. Shampoo Dove. 4 dólares. Como é que tudo tem no Brasil? Eu quero saber aí no Brasil quanto tá saindo. Sabonete Dove. Vem quantos? Vem 4 barras. Tá saindo 4 dólares. 1 dólar por barra, né? Aqui a gente tem alguns produtos de decoração, ó. Bem legal isso também. Quando eu falo que é legal o dolarano, muita gente tem que preconceitar. Olha isso que eu vou me ter. Quanto que eu olho isso também. Um bom produto. Vocês me veem, acho que eu sou um maluco, né? Olha esse velhinho aqui, ó. Mas eu não tenho... Tem coisa que eu não tenho preço, não adoro. Mas faz acho que eu não adoro. Aqui um negocinho de madeira, tipo, faz o craft, né? Você vê? Tem até dentro de placa, ó. Tem placa de verde seio. Pisca. Pisca Benjamino. Quem lembra? 2 dólares. Vou falar algumas coisas do leu. Agora eu sei que sim. Ferramenta. Também tá saindo 3 dólares. Duas ferramentas. É legal. Aqui é artigo de arte. Eu tenho uma tela aqui, por exemplo. É uma curva, acessando 2 dólares. Olha isso. Nossa, tá muito fininha aqui. Aqui, ó. Essa grande aqui, ó. 3 dólares. Uma canva grande também. E é legal. Comida pra cachorro, 2 dólares. Umas comidinhas, uns aperitivos aqui também. Biscoitinho pra cachorro. 2 dólares. E 50, esse que tá gato. Plata de gato. Plata pra comida de gato. Aqui tem uns brinquedinhos também pra criançada. As coisas mais simples. E às vezes aparecem umas coisas que se não encalhe em outras lojas e eles botam aqui. Mas a maioria são essas coisinhas bem simples, ó. Esse aqui tá saindo 3 dólares. Lembrando que esses preços são em dólar canadense, né? Aqui, ó. Brincadeira com zumbi aqui. 2,50. Como é que os fatos de uso estão saindo em 1,50. Aí é o mesmo preço, mais ou menos, dos outros lugares, assim. Aqui, algumas coisas de Canadá. Quando passa algumas datas comemorativas, eles ficam meio que encalhe aqui, né? As coisas passaram por causa do Canadá deles. Ficaram com um monte de boné. Há dois bolas cada. Tem umas camisas de Canadá lá também. Vários coisinhas de Canadá. Ó, pra quem quer dar brinde. Uma boa coisa. Pra quem quer dar brinde, né? Levar aqui do Canadá pro Brasil. Aí tem várias coisas aqui de Canadá bem legais. Também. Tem um castorzinho canadense aí. O castorzinho tá saindo de 4 dólares. Coisa de pescoço, tá vendo? Esse de pescoço tá saindo de 4, tá vendo? Bandeira. Não é uma bandeira tão boa, mas ó. Cabe o galho. 3,50. Tá bem grandona aqui. Tá vitor, não? Boa. Ok. Aqui. Papel, toalha. Tá saindo 1,25. Um rolo, 1,25. Dois rolos que saem de 3,50. Desse, desse tipo. É difícil, não, aqui, pessoal? O pessoal olha pra mim que eu acho que você vai ter. Eu já vi. Ó, negocinho de mergulhar. Óculos de mergulho, ó. Que eu tô com uma boa qualidade, até 4 dólares. Então, tem muita gente que tem preconceito, mas é uma loja legal, ó. É uma loja com bastante coisa... Coisa bacana aqui, ó. Chocolateinho também, pra quem quiser. 3 dólares, ó. Um bocadinho de chocolate. Aqui, ó. Eles põem coisa... A gente tá meio longe do Halloween, mas eles põem ainda coisa de Halloween aqui. Tá vendo? Eu já me enroquei. Olha, isso que vai ficar aqui. Eu vou fechar de bocinha aqui, ó. 3 dólares. Muito bom vídeo. Deu pra ver um monte de coisa, mas assim... Tem muito mais coisa pra ver. Então, eu vou dividir. Vou fazer um outro vídeo. Então, comenta aí se vocês querem ver mais. E aí, eu trago de volta aqui o Dolarama pra vocês também. Vai ter outras seções, coisas que eu não mostrei ainda. Pro vídeo não ficar muito grande, eu vou fazer um outro vídeo. Vou mostrar pra vocês essas outras seções num outro vídeo também. Então, comenta aí se vocês querem ver mais. Beleza? É isso aí. Lembra de compartilhar. Comenta aí se vocês querem ver mais esse tipo de vídeo aqui no canal. E aí, a gente traz mais. É meio difícil de gravar. A gente grava meio escondido. O pessoal fica meio desconfiado e tal. Mas a gente mostra, né? Tudo pelo jornalismo. Então, comenta aí se vocês querem ver mais que a gente traz. Beleza? É isso aí. Gostaram do vídeo? Lembra de dar o like pra gente. Muito importante. Se inscreve no canal se ainda não é inscrito. Clica no sininho de notificação e logo, logo vocês vão ver o outro vídeo aqui do Dalarama que também tem muita coisa legal. Beleza? Valeu, pessoal. E até a próxima.